uma atração e porque eu decorava decorei essa letra que era um poema de ninguém menos do que Carlos Drummond de Andrade um compositor hoje está um pouco sumido, um compositor pernambucano chamado Paulo Diniz, foi muito sucesso foi um setembro simplicidade a música mas assim, todo o Brasil cantou foi um sucesso nacional todo o Brasil cantou Carlos Drummond de Andrade que não deixa de ser um grande jeito vou tentar lembrar aqui porque é uma música que está na memória também mas vamos lá e agora José a festa acabou a luz apagou o povo sumiu a noite esfriou e agora José e agora você você que é sem nome que zomba dos outros você que faz versos que ama, protesta e agora José está sem mulher está sem carinho está sem discurso já não pode beber e agora você deve ir e agora você o povo sumiu que também quer ir e agora você o povo sumiu que não vai que Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto